Quando viu o menor passando na quebrada com alto, ó e vou quebrancar, interior tudo vem igual drink... Graças a Deus, depois de duas injeções, rapaziada, tinha que dar aquela melhorada, mas mano, não consegui fazer o que, rapaziada? Adiantar os vídeos pra vocês, até conseguir adiantar, tá ligado, família? Forceu um pouquinho o dia que eu tava ruim, consegui gravar até sexta, só que mano, não consegui gravar a vida real pra sábado, certo? Eu tinha gravado, família, só que aí eu deixei pra postar na segunda-feira, que é o vídeo que vai sair segundo. Então, mano, pra não ficar sem vídeo sabadão, eu vou trazer um moto pra vocês, certo, mano? Espero que você goste, deixa o like aí e é marchando o Corolla, certo, meus parceiros? Tamo aqui hoje, mano, com o Neymar chavoso, dá atenção no bichão, certo, família? Dá atenção no Neymar daquele modelão, mano, de Nike aí, ó, certo? Bichão como, ó o tênis do, mano, logo o Vapor Max, família, dá atenção. Mano, tamo com o Neymarzão, certo? Vamos dar aquele peão de horneteira com ele e, mano, é marcha e boa, certo? Tamo aqui com o Hornetão 2014, se eu não me engano, só o Cano, dá atenção. No escapezão direto, eliminadorzão daquele modelo, certo, família? Sem retrô e o Neymar tá chavoso, hein? Tá chavoso de hornetão e toma o Ligral. Opa, os caras entrando na frente. Calmou, bebê, se controla, certo, família? Vamos tacar a marcha aqui e toma aquele Grauzão de hornetão com o Neymar, toma. Opa, não manteu. O Neymar não tá tocando a caminhada, vem na melodia e toma. Cortou a bichona. Ave Maria, aí é Neymar, né, fio? Toma, ó, toma. Subiu no quebrão, o caralhador é de lado, o caralhador é de lado. Vai, Neymar, toma. Vai, Neymar, toma, Neymar. Mostra que você não é bom, só dá bola, fio, ó, totó. Toma, ó. Machas, é fio, totó, né, rapaziada? Tá ligado, mano? Não sei que a minha cara nem assim, acabei de acordar. Já vim gravar pra vocês, certo, família? E a macha no que é? Toma, na ladeira. Ai, segura aquele modelo, o Hornetão. E primeira pessoa, vamos ver. Primeira pessoa do Hornetão, tá ligado? O Tico tá com uma dessa, hein, família? O Tiquinho tá com uma dessa daí. Só que a dele é logo o vinho, né? O Neymarzão tá com uma preta. E aí a macha no que é. Quem sabe nós não pegamos a outra, né, mano? Lá no Vida Real. Comenta aí, mas né, tá Tijotão, mano. E a briga tá feia do Tijotão versus o Hornetão, mano. Lá, o Tico, mano, ganha, depois eu ganho. Toma, deslombado, aqui no bairro dos boi. Toma. O Tico ganha, família. Depois eu vou, mano, no vídeo dele eu ganho. E a briga tá lá, mano. O Hornetão versus Tijota. Querendo ou não, né, família? Eu o quê? De mim. Eu gosto das duas, tá ligado? Eu gosto quanto a Hornet, quanto a Tijota, família. Pra mim não tem dessa. A Tijota também é muito boa pra mandar uns graus. O Hornetão também confortável de verdade. Certo? E é, macho. Pegar aqui pra direita aqui. E o Neymar tá atacando o macho. Vamos dar uma roletada lá pra baixo, lá na praia. Toma. Aquele grauzão. Depois nós vamos estar encostando ali. E eu quero ver se o Neymar é como, família. Se não é o toque, né? O bichão pegou o Hornetão sem traseira, só o cano. Mano, sem retrô. Na mão a chave, do jeito que nós andamos. Ele só ligou lá pra mim e falou, Mano, prepara uma Hornetão no desacato. Quero um Hornetão no pelo de drake. Que hoje eu vou chavear pra cidade. Eu não quero saber de nada. Falei, mano. Tem uma ali pretona ali. Dos menores do time trouxe esses dias. Ele pula. Essa é mesmo, bebê. Saca pro pai. É isso mesmo, meu mano. Vamos tacar a marcha. E é isso. Vamos acelerar aqui pro lado da praia. Toma. Opa. Tomar cuidado aqui pra nós não passar reto, né, rap? Ai, a placa. Nossa senhora. E o Neymar tá como? Ele tá doido, família. Ele tá doido. Vou falar pra vocês. O bichão tá tocando a caminhada. Toma. Já chega na melodia e já manda aquele grauzão. Ai, buraco. Saca. Chegamos pro lado da praia, certo? Vamos ver o que que pega. Ó o iate lá. Mano, não é iate, família. Qual que é o nome daquele negócio lá? Comenta aí. Eu esqueci o nome. É iate, rapaziada. Aquele negócio grandão lá no... Lá na frente aqui, ó. Na frente dele mesmo. Aquele barcão lá, ó. É iate que fala, família. Eu não pá muito nesses bagulhos de barco, não. Comenta aí se é esse nome aí mesmo. Mas é macho, ó. O bagulho é grande, hein. Você tá doido. Olha lá. O bagulho, mano, é chave de verdade. Para o hornetão aqui. Vê se, mano... Opa, quase caiu. Queria dar um zoom lá, mano. Não precisa ver o tamanho do bagulho, tio. O bagulho é mó grande, mano. Quem sabe lá não faz a festinha lá. E dá atenção no hornetão, mano. É, família. Para quem quer esses mods aí... Que nós usa. A maioria, tá ligado? É... A Hornet, SJ, Mensaveiro. Mano, a maioria é 1.200. Família, é muito... Vários mods, tá ligado? É só dar um salve lá no parceiro. No menor de 013. No PH. Acho que o canal dele agora tá M3D Mods. Mano, tem um Discord. É... Ô, parceiro. Vai derrubar o hornet aí. Mano, tem vários mods lá, família. Muito chave. O menor vende, mano. E é cada mod que cê é louco. Bicho, é zica. Mano, qualidade. Mano, vocês não encontram isso daqui, ó. É liberado em nenhum lugar, certo? Muita gente me pede... Ô, Nout, me passa só a hornet. Só a XJ, só 1.200. Mano, não posso, família. Porque quem faz é o menor. E os mods é pago. Um ou outro eu converto com minha montadinha, mas tem peça dele. Então, eu não posso passar uma outra moto. Mano, a Titan, a 22 é dele, mas eu monto, tá ligado? Então, eu não posso passar, família. Por quê? As motos que eu monto, as montadinhas, é peça do menor. Eu vou lá, só monto, converto a moto. Monto com as peças. E boa, família. Porque, mano, a maioria da... Eu vou falar pra vocês. Esse negócio de mod, a maioria das motos vazada ou liberada, É tipo assim, peça reduzida, tá ligado? A peça não é na qualidade top, 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 mano. Porque é que... Tipo assim, família. É que eu não vou ter uma moto pra demonstrar a hornet liberada aqui. Mas, ó. Se você pegar a hornet do menor, Você vê aqui, família. O tanque, os bagulhos, mano. É tudo, tipo, o tamanho idêntico, ó. A frente, os bagulhos, tudo modeladinho, bonitinho, tá ligado? O bagulho é top. É qualidade, né, mano? É qualidade de verdade. Certo? Ó, o pneu, mano. O pneu que você pega liberado é liso. Não tem os riscos. É qualidade, né, rapaziada? Eu tô falando qualidade. Certo? E é marcha, meus parceiros. Eu vou encostar ali, tomar um caldinho de cana com o Neymar. E, mano, daqui a pouco eu volto e é marcha no que é. Certo? Marcha no Corolla. Toma, aquele grauzão. Vai, bicho doido. Ele é doido, hein, rapaziada? Bicho, ele tá mandando nos graus. Ele tá pegando assim, hein? Marcha e vamo. Aê, família. Daquele modelão. Já tomamos aquele caldo de cana, aquele pastelzinho aqui com o parceiro Neymar. Neymarzinha. Olha. É daquele modelo, rapaziada. Mano, é o seguinte. Vamo tacar a marcha aqui, reto na pista. E, mano, vou encostar ali pros lados das mansões ali. Pra depois tá devolvendo o bichão lá na goma. E é marcha, certo? Pegar a pistona aqui. E vamo que vamo, meus parceiros. Acelerar forte o hornetão. E marcha em boa. Pegar a pistona aqui. Toma, aquele grauzão de lombada, família. Toma. Nossa, logo a blitz, mano. Nossa, olha o policial. Ficou pousado. Será que é pra tirar foto com o Neymar? Ou porque não é? Passou empinando, família. Comenta aí, mano. Eu vou voltar lá, rapaziada. Eu vou voltar lá. Deixa eu ver qual... Ixi, ó. O cara já... Mano, já mirou o revól. Por que eu vou voltar? Não, mano. Ele que tá na maldade. Já que os caras tá na maldade, vamos tá fazendo o seguinte, meus parceiros. Vamo tá chamando as viaturas aqui pra vir atrás. Eu quero ver se o Neymar é bom na fila, certo? Duas estrelas pra ele tá bom. Já que ele pá. Tá, certo? Tá de hornetão. Tomamos duas estrelas. E, mano, tem uma viatura já aqui na frente. Spinzona já veio de frente. Vamo ver qual vai ser a reação dos caras. Ele jogou na frente. A gente vamo cortar por trás. Já vamo tá descendo a rua aqui, ó. Ixi. Braceou. Braceou, família. Bateu na árvore lá já, ó. Olha lá. Brassão os caras, mano. Brassão de verdade. Tá vindo. E é macho. Vamos acelerar o hornetão. Porque os caras, mano, ficou pra trás. Os caras ficou, certo? Mano, então aqui uma acelerada voa, fiote. Aqui uma acelerada. Mano, nós tá longe dos caras. Vamo pegar aqui a pista aqui. E o Neymar tá dando fuga. E o bicho é zica, mano. O bicho é zica. Vamo pegar aqui, mano, ó. Aqui é o seguinte, ó. Nós rampamos aqui pra cima da goma. Certo? Já cai aqui pra baixo. Ai, nossa. Ai. Segura, fi. Segura que os caras tá doido. Mano, gostaram dessa, né, rapaziada? Mano, se fosse na vida real, o quadro da morte é deitado. Tá ligado? Opa, espincel da branca. Táxi veio na maldade ali, mandi em frente, querendo derrubar o táxi, hein? Veio na maldade. Mas é o seguinte, mano. Ó, já que tem esse cavalo aqui, nós vamos tá fazendo o seguinte, meu parceiro. Tô tá deixando o hornetão aqui. E vou tá mutando no cavalo com o Neymar. E agora vai ser fuga de cavalo, fi. Ah, acelera o cavalo, fi. Acelera que os caras tá dando um tiro pra nossa reta, meus parceiros. Mano, achamos o cavalo aqui do parceiro Chapaco. Os cavalos tem que ter a arma, hein? E aí, Chapaco? Soltou o cavalo pra nós, fi, ó. Vou meter macho agora, rapaziada. Mano, de uma hornetão o Neymar foi parar lá no cavalo, parceiro. Tá subindo aqui. Ô, cavalinho. Segura, é, guia. Me jorei. Tá vambora, rapaziada. Aí é o seguinte, meus parceiros. Como tá metendo macho. Ô. Calmou, calmou. O Neymar tá doido, hein? O Neymar tá doido de cavalo agora. E o cavalo anda, rapaziada. Vambora. Rapaziada, é o seguinte, meus parceiros. Vou tá finalizando o vídeo por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostou... Ó, driftão de cavalo. Se você gostou, rapaziada, deixa o like pra tá fortalecendo, mano. Se inscreve aí. Se caiu de paraquedas, já tá ligado, né? Ativa o sininho. Não esquece da inscrição. Me segue lá no Instagram. E é mais de boa. Certo, meus parceiros? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeozão. Tamo juntão. Tamo junto, hein, rapaziada. Até o próximo vídeo, hein? Acho que boa.